Aqui já estou ao vivo aqui para o Z3 concluir aqui o que ele estava falando, nós passamos do tempo e aproveitar que acabou as obras aqui para voltar onde eu costumo fazer a live aqui normalmente, enquanto o Z3 entra. Espero que vocês estejam curtindo esse bate-papo que está rendendo bastante, salve Kaique Black, salve Macniff, Fê Cazetari, você não pegou meu celular para mim que eu esqueci lá, por favor, só para ver se ele entendeu. Estava aqui num bate-papo aqui sobre técnicas de rap, raps que pegam, que não pegam, o que tem que ter e tal, várias perguntas, muita pergunta boa, não deu para responder todas. E o Kaique Black aqui, que é da minha turma, aluno da turma zero da jornada do MC, obrigado, perguntou se a aula de amanhã está de pé, a aula de amanhã está de pé, que é para a minha turma fechada. E aproveitando para dizer que hoje tem aula aberta, hoje começa a jornada do MC novamente, primeira jornada do MC de 2020, vocês estão todos convidados, é só entrar lá no site consultorderrima.com.br E se inscrever lá, vai ter aula segunda, vai ter vídeo terça, quinta e sexta e espero todos vocês lá, vai ser bem massa. Salve Gaba Eleutério, Vitinho Maltes, McNeif perguntou se hoje vale a pena escrever rap de mensagem, cara, eu acho que o rap de mensagem sempre vale a pena. E vale a pena, tem vários sentidos, às vezes não vale a pena financeiramente, mas ele vale a pena por outros motivos. Às vezes, como foi na época do Racionais, a mensagem que eles trouxeram na época deles estava na cabeça, no inconsciente de várias pessoas, mas ninguém tinha coragem de falar sobre aquilo. Quando eles chegaram com aquela mensagem, ele ligou os pontos na cabeça de várias pessoas que já pensavam aquilo, mas não tinham coragem, oportunidade ou iniciativa para falar. Então, nesse sentido, acho que vale a pena o rap de mensagem, nem todas as mensagens são certeiras, mas acho que vale muito a pena o rap de mensagem, sim. Eduardo Matos perguntou, Garnet, quando tem show seu na City? Adquiri-se a CD há um tempo atrás, mas não te vi ao vivo. Pô, Eduardo, tinha um lançamento do primeiro álbum solo, primeiro álbum solo agendado aí para 15 de agosto, mas, depois de todos os acontecidos que vocês estão ligados, não sei se mantém o horário, mas acho que mantém a agenda, talvez muito só o dia. Então, continua agendado aí, lançamento no SESI Piracicaba. Deixa eu atender aqui o 13. Salve, senhor. Agora vem até aqui fora que acabou o barulho da reforma aqui. É isso, cachorro. Aí, deixa eu te falar um bagulho. Então, continuando só aquela ideia, tipo assim, mano, depende também, acho que o fator determinante é quem a pessoa é e o que ela construiu, tá ligado, mano? Sim. Da forma de que, como o público enxerga, isso realça a arte da pessoa, tá ligado, mano? Tipo assim, na minha visão, a galera enxerga o Matuê com bons olhos, mano, tá ligado? Por isso que fala, cara, é uma bagulha que ele fala, pai, ele desenrola, é uma bagulha natural também. A Três diz que existe uma série de fatores que fazem esse trabalho aí ser o melhor do ano passado pra mim, mano, tá ligado? Pô, da hora, da hora, 13. Foi a maior satisfação trocar essa ideia aí com você. Faz tempo que a gente não trocava ideia. Sim, meu mano, é isso aí, ó. E tem um bagulho pra falar aí, mano. Naquela batalha da Liga Nocaute, você chegou a esquecer alguns versos, certo? Certo. Isso eu nunca falei pra você, mas eu sempre pensei sobre. Quero tirar essa dúvida, inclusive. Não vou apontar e falar que é. Mas ela é uma semelhança. Ó, ó. Tipo assim, depois que a gente batalhou nessa Liga Nocaute, que a gente batalhou a Empira, lembra? Lembro. Aí você mandou a rima do Pico do Everest, mano. Lembra dessa rima? Sim. Essa rima era da Liga Nocaute, mano? Não. Não era? Não. Não, surgiu na hora. Eu pensei que fosse. Falei, caralho, mano. Mas isso aí demonstra que você é um mano absurdamente monstro na resposta também, mano. Você criou um bagulho do nada ali. Tipo uma batalha... Ué, um consultor de rima, mano. Isso é uma metáfora. Eu falo de desempenho. Mano, você tem um duelo nacional, não tem? Duelo nacional, não. Um duelo, não é? Você não tem um duelo de guerra? Sim, sim. Sim. Você tem um duelo, mano. Tipo assim, tem noção que eu comecei no rap por causa do duelo, mano? Você não sabia disso, né? Não sabia, mano. Não sabia. As rimas de improviso que eu comecei a ver antes eram as rimas... Era rima na hora de funk, mano. Então era MC Frank, MC G3, Gildo Andaraí e outros caras. Porque eu gostava de funk. Sempre gostei de funk, né, mano? Só lá no Quebrada do Grajaú, né, mano? Lá sempre rolou funk. Todas as quebradas rolam funk. E eu também gostava do funk. Também gostava, né? Pô, menor do Chapa, MC Frank. E aí eu vi os caras fazendo rima na hora. Falei, cara, acho louco, hein, mano? Vou tentar. Tá, aí comecei a ver ali como fazia no funk. Mas aí depois que eu conheci o rap, eu abandonei o funk de vez. Falei, mano, é isso aqui, ó. Onde foi as primeiras batalhas que eu vi, que era da... Do duelo de MCs em BH. Que era o MCs em Simpson. New Hack, lembra, mano? Sim. Mano, eu fui em BH e eu conheci o New Hack, mano. Pô, New Hack é... Caraca, mano. New Hack é de uma geração monstra. Geração, mano. Simpson. Sim, pessoal. Então, tipo assim, o duelo é muito importante, mano. E que da hora que você tem um lá, que esse dia que você foi lá, você tava, mano... Pode crer. Sobre essas duas perguntas suas, a do pico do Everest foi porque, na verdade, você tava com o boné da Everlast. Aí quando eu vi o seu boné Everlast, eu lembrei de Everlast. Aí já tinha aquela coisa do pessoal zoar do seu nariz. Daí eu falei, pô, já encaixa o Everest aqui e já puxa o do boné, tá ligado? Tanto é que, embora as palavras sejam... Não sejam palavras de apoio, não tem uma coisa diretamente a ver com a outra, né? Tipo, esse... Esse... Nossa, esse boné podia ser... Esse boné... É, mas eu acho que... Eu não sei o que aconteceu, porque você falou, esse boné podia ser da Everlast, só pra combinar com o espírito do Everest. Ah, pode crer. É, porque... Não, eu acho que o seu boné era de outra coisa e eu lembrei da Everlast e arrumei uma desculpa pra falar. É, eu não sei o que aconteceu, mas eu disse, mano, tiro essa perfeita, mano. Essa rima, ela é perfeita em todos os casos, mano. Por causa do nariz, por causa do Everest, por causa da semelhança incrível da marca Everlast e Everest, mano. A pronúncia é parecida, muito próxima, mano. Então, pô, isso aí tudo... E essa batalha aí, mano, queria falar, eu não mandei mal, mano. Eu gostei do meu desempenho nessa batalha aí. Não. Treze, essa batalha foi incrível, mano. Eu assisto ela até hoje, né? Tem um trechinho mudo dela no meu vídeo falando de quem sou eu na jornada do MC, né? E aquela... E eu, por exemplo, eu falo direto pra minha molecada aqui. Eu falo, meu, não cola na batalha pensando se você vai ganhar ou perder. Pensa em fazer batalhas boas. Porque se você for ver, a minha imagem vive de batalhas boas. Várias daquelas eu perdi. Tipo, a do Douglas Dinho eu perdi. Isso é uma batalha boa. Sim, a gente teve quarto round, não foi? Teve quarto round? Teve quarto round. É, exatamente. Teve uma batalha com o Douglas Dinho de quarto round, cara. E fazer uma batalha boa é mais importante do que ganhar, porque aquela batalha nossa foi boa. Inclusive, eu devo uma desculpa pra você, sabia? Do quê? Por quê? Porque, mano, na Liga Nocaute, eu não fui o suficientemente preparado e isso acabou desvalorizando a sua vitória, porque ela poderia ser melhor ainda. Porque eu fui mal preparado. Se eu tivesse sido bem preparado, ia ser mais alto nível e a sua vitória ia ser mais foda. E eu fui mal preparado. Porque as rimas que você mandou lá eram rimas boas. Eu acho que o que faltou mesmo foi a questão do delivery, mano. A questão da entrega da rima mesmo assim, ó. Não foi interessante justamente pela memorização. Mas olha pra você ver como é que é, mano. Aqui no Brasil, a galera não é condicionada. Os MCs não são condicionados a, tipo, decorar o bagulho. É um bagulho muito diferente. Por isso que, tipo assim, agora eu acho que a gente pode conversar com os MCs e falar, mano, olha a importância desse bagulho aqui, pá, não sei o que, entendeu, mano? Porque eu não tô falando nem por conta de você. Não é isso. Mas outros MCs, como você muito bem conhece, sei lá, Cauã, Félix, os caras colavam na batalha e esqueciam das rimas tudo. Ou seja, tipo assim, não era o bagulho que os caras levavam a sério, pá, como desempenho. Os caras levavam a rima escrita como se fosse uma batalha de zoeira de freestyle também, tá ligado, mano? A maioria dos MCs também. Por isso que ninguém tava nem aí pra decorar direito. Muita treta, você lembra da participação dele lá? Sim, sim. Tá ligado, mano? Então é tipo assim. É esse lance aí também, mano. Mas dá hora lembrar de todos esses fatos com você aí, meu mano. Sem palavras. Dá hora. Eu curto esse conteúdo aqui porque a gente vai resgatando e vai lembrando umas coisas que passa batido às vezes. Com certeza, é. Porque a galera, mano, também é uma parte da galera, obviamente. Acho que a maioria tá ligada, mas a galera pensa que eu surgi no YouTube. A galera tá ligada que eu não sou da internet e tô tentando ir pra rua. E sim que eu sou da rua e tô na internet também, entendeu, mano? Tem essa grande... Essa pequena grande diferença aí, entendeu? Sim. E pensando no que você falou aqui, vou até... Eu não ia, mas vou adicionar aqui essa pergunta que tem a ver com o que você falou do preparo e tal. Pode ir, pode ir. E o menino perguntou, o Kaique perguntou, qual a coisa mais importante pra ter um bom desempenho nas rimas? Mano, eu acho que assim, se você tiver certeza de que é isso que você vai fazer, tá ligado? Você tem que treinar muito, mano. Nenhum desses talentos aí que a gente vê por aí chegou de uma hora pra outra na pessoa sem treinamento nenhum, tá ligado? Acredito que, tipo assim, você precisa treinar, mano. Treinar cada vez mais. Você vai pegando intimidade com a parada. É tipo gravar no estúdio, mano. Quando você vai a primeira vez, você vai no estúdio e fica tipo... Isso aqui lá, então aí... Tá ligado? Quando você vai já na última vez, você fala... Aí, cusão, caralho, presta atenção. Já tá tudo mais solto, tá ligado, mano? Sim. Você vai com o tempo vendo que você vai conseguindo se soltar até onde você pode ir. O que você pode fazer pra melhorar a performance. Enfim, não improviso é a mesma parada, mano. Não só no improviso, mas também na escrita. Você tem que treinar, mano. O bagulho é treinamento. E, ó, mano, vai vendo as suas referências. Vai falando da sua vida, criando o seu próprio bagulho. Sem querer imitar ninguém. É um pouco difícil, mano. Porque tem muitas referências aí que são nacionais. Eu próprio, mano, às vezes, escuto muito, né, mano? Passo muito react, escuto muita coisa do mercado. Às vezes, quando eu vou fazer um som, eu tô viciado de alguma forma, entendeu, mano? Tô... Caralho, olha aquele som. Às vezes, eu tava na vibe daquele som e às vezes quis fazer um bagulho parecido, assim, né, mano? Isso aí é difícil também, mano. Então, tem que ter esse bagulho. Força de vontade, treinamento e vontade de ser diferente também, mano. Tem que ser diferente, mano. Tá ligado? Não pode ser fazer um bagulho igual. O que eu vejo muito da cena hoje, mano, não só em questão de freestyle... Não, não. Em questão de freestyle, não. Mas em questão do som. Porque a galera pensa, às vezes, que... Mano, ó, eu recebo vários e-mails, assim, de tipo... Ô, vê esse som aqui, mano. Olha esse trampo aí. Tá muito foda, mano. Além. Nunca fui visto no bagulho de trap isso daí. Aí eu vou lá, abro o bagulho. É igual os trap que todo mundo faz. Eu tô fazendo isso. Tô de tchopo. Tô de tchopo, mano. Tô de tchopo, mano. Tá ligado? E não ter muita autoconfiança, mano, também. Tipo, né? Eu tô foda. Nunca, mano. Você nunca vai falar, eu sou foda, mano. Não. Sim. Não é você que fala. Chega e fala. Ô, chega e faz. Depois fala, entendeu, mano? Fez o bagulho. Exato. O cara fala, caralho, é zique, hein, mano? Parabéns, pai. Você falou, é isso aí, tô treinando. Tô, pá. Nunca meter a soberba, não. Porque a soberba cai mais fácil do que, mano. Tá ligado? É. Não, eu concordo com você. Eu, quando eu mostro meus sons pra um amigo, assim, alguma coisa assim, cara, eu nem pergunto o que a pessoa achou, cara. Porque eu sei que se ela achasse muito foda, ela mesmo falaria. Ou ela vai falar qualquer outra época, deixar as pessoas bem à vontade, né? E se eu pergunto também, por um quesito técnico, eu vou ouvir, tentar ouvir de uma maneira imparcial, né? Porque eu vejo que, às vezes, os manos mandam o som pra saber, pra melhorar, mas também se falar o que ele não quer ouvir, ele fica bravo. É, então. Uma galera, mano, uma galera por e-mail, inclusive, fica com esse chateamento aí, mano, em relação aqui ao bagulho aqui. Porque, tipo assim, o cara manda o bagulho achando que tá muito foda. Eu falo, mano, não tá legal, a gente não pode fechar trabalho por conta disso, porque a gente não prioriza só o fator financeiro. Eu tenho que cuidar também da qualidade que tá chegando o som pros meus inscritos, tá ligado, mano? Eu tenho esse controle, mano. Então, eu recuo um monte de e-mail desse jeito, mano. E, às vezes, eu respondo. Falo, ó, mano, desculpa, a gente ouviu aqui e, infelizmente, não tá no nível de competitividade do mercado atual, mano. Tem que ser aceito. A galera, às vezes, fica aí. Então, eu recebi ontem, eu fui hoje, é tipo, então, fica aí você, então, aí, com esse padrão de qualidade aí, que não liga pra mostrar dinheiro, não sei o que lá. Eu falo, mano, o cara tá, beleza, deixa ele lá. Eu nem respondo, mano, porque o mano, tá ligado? Como que o cara quer ser um vencedor, quer ser estrela, superstar, pá, e não aguenta ouvir uma crítica e saber como lidar, tá ligado, mano? Exato, exato. Entendeu? É, não, mas legal. A minha dica principal, rapidão, só pra terminar, tipo assim, é que a galera, às vezes, se preocupa também, mano, em ser famoso antes de ser bom no que faz, tá ligado, mano? Sim. E esse é um dos maiores erros aí que, inclusive, vou, né, mano, cair, que aí vou dar essa dica aí, meu mano, tipo assim, não queira ser famoso antes de ficar bom, mano. Você tem que ser bom e segurar aquilo que você faz, o que você fala. E aí, depois, você fica famoso e isso aí é um bagulho do destino também, porque, tá ligado, eu fui... Esse foi um exemplo meu mesmo, eu sou assim, porque eu comecei a fazer os vídeos e falei, mano, quer saber? Vou fazer o vídeo, vou ficar conversando ali com uma meia dúzia de gente ali no meu Facebook, aí como você próprio falou, Garnet, que eu comecei no Facebook, tá ligado, né, cachorro? Sim, sim. E aí, vou ficar conversando ali no Facebook, foda-se, vou passar pro YouTube e tal, passei pro YouTube e fui fazendo as paradas e foi crescendo, mano. Foi um bagulho natural, nada forçado, tipo, ah, eu vou fazer porque realmente vai dar muito às pessoas. Porque se fosse essa a intenção, acho que nem teria dado certo, tá ligado? Exato, porque nada, nada, aí você já tá aí há quase, vai fazer quatro anos no meio do ano, não é isso? É, mano, 2015, assim, eu comecei a lançar uns vídeos, primeiro, perguntando quais temas eu usaria antes de react. Aí, depois de um tempo, em 2016, que eu fiz react, mas fiquei 2015, 2016 no YouTube ali, só fazendo o meio de campo ali, botando um vídeo ou outro de top 10, sei lá. E já tinha esse canal, o mesmo canal, tem o meu primeiro álbum, mano. É o mesmo canal, mano. E tem aquele primeiro álbum lá, no começo, é o primeiro som, é o meu álbum lá, aquele que você tá com a foto lá segurando. Pode crer. Eu sempre posto alguma referência ao nosso bate-papo por uma foto, se eu tenho uma foto antiga com a pessoa, uma foto antiga. Eu vou postar uma foto antiga que não é nem essa que você nem lembra, você vai lembrar a hora que você vê. Ah, eu lembro de algumas que a gente já tirou aí, mano. Tem uma que eu acho que, não sei se tô eu rimando e você tá dando risada, ou é o contrário. Ou você que tá rimando e eu que tô dando risada, mano. O bagulho é assim. Posto essa foto aí, marca lá, Dom Salve. Manda no WhatsApp aí também, cara. Você vai ver. Você vai ver essa foto aí. Você vai... Eu não vou falar porque eu sou um bom MC, eu vou surpreender na entrega da foto. Quero ver, hein? Quero ver, então, cachorro. É isso aí, meu modo. Tem palavras. É isso aí. Agradeço aí a sua disponibilidade. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu corre. Eu identifico no corre, assim, o que é sorte e o que é trabalho. E o seu corre é muito trabalho. Tem o seu talento aí. Você, além de ser um MC, você é um comunicador. Você é um cara comunicativo, da comunicação, do humor. E soube trazer isso com originalidade pro canal. Acho importante você falar essa parada que o seu canal tem um nível de hack com o que você trabalha, que não é só a questão de pagar para estar lá. Ele tem que atingir um certo nível e que isso sirva de motivação pra um dia ele chegar nesse nível. E pôr o trabalho lá no seu canal. Sim, mano. Sim, eu sou bastante chato com isso aí, tá ligado? Bom, eu respondo os e-mails aqui, né, mano? E em alguns momentos outra pessoa responde o e-mail também. Tem uma pessoa separada pra isso. E, tipo assim, é sempre pegar o pé do bagulho da qualidade, mano. Tem gente que envia o trampo e fala, mano, ó, tá aqui tá meu som, já passo a conta aí que eu já quero depositar. Mas fala, não, mano, não é assim, velho. Não é assim, o bagulho, mano, é pastel, tá ligado? Na hora não é assim, mano. Então, existe toda uma agenda, todo um bagulho, todo um respeito que precisa ter, tá ligado? Pra poder acontecer da melhor forma, mano. E eu tenho feito desse jeito. Cheguei aqui no campo do react, era tudo mato. Eu que tô desbravando os bagulhos, tá ligado, mano? Cheguei aqui, era tudo mato. É, cheguei, era tudo mato, mano. Tipo assim, eu que tô vendo como que eu posso fazer, qual que é, até onde eu posso ficar meu braço, tá ligado? Até onde eu posso ir, que tipo de conteúdo eu posso fazer, mano? Eu sinto que eu sou um desbravador, mano. Parece um jogo, aqueles que eu sou, o cara vai indo pelo labirinto, pá, e é tipo isso aí, mano. Me sinto assim, mano. Mano, parabéns, sem palavras. O rap precisa de, do que você faz, do que eu faço, né? Deixa o convite aí pra você e pra galera que tá nos acompanhando aí, que essa semana, hoje começa a minha segunda jornada do MC, a primeira foi em outubro, né? Hoje começa a segunda. E a tradição aqui da minha live, eu salvo elas e eu transformei já algumas em podcast com essa linguagem de falar que foi uma live e tal. E aí eu faço uma última pergunta lá no, onde a gente se trocou ideia, que só vai pra lá. Demorou. Você vai fazer depois? Então vai, né? Demorou. Eu vou pra lá, a gente se fala lá e agradeço você. Sucesso, mano. Não, demorou. Obrigado, meu mano. Satisfação. Antes, só de terminar, quero falar pra galera que tá aí. O Daniel Garnett tem uma das músicas mais pesadas. Ele, o Anderson Leite, duas pessoas que cantam, que eu esqueci o nome agora, não lembro. Mas acho que é pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu vou escutar ela agora, que eu não tô nem aí, não quero saber mais nada, certo? O Anderson Leite, que tá me mandando mensagem direta aí. E você aí, eu cheguei lá, falando comigo no Twitter. Esse som é foda demais, certo? Pra recomeçar, Garnett. Eu vou ouvir agora, certo? Tô aqui em casa. Pô, mano. Satisfação, um brinde aí. Obrigado. Vamos brindar aí, ó, Pan. Chega aqui, moleque. Um brinde. É nóis, cachorro. Tamo junto aí. É nóis, mano. Obrigado pelo convite aí, meu mano. Amém. Obrigado por aceitar a satisfação. É nóis, cachorro. Tamo junto. É nóis. Manda lá depois. Vai me mandar lá, né? Vou mandar já. Vou desligar aqui e mandar já pra você. É nóis. É nóis. Esse foi o Conversos, conversos com o Fala Tu, Z3. Espero que vocês tenham curtido. Hoje, às 7 horas da noite, lá no site que tá na minha bio, consultorderima.com.br. Primeira jornada do MC. Eu ensinando a galera a improvisar do passo zero, ou se você já improvisa, a melhorar o seu rap. Cola lá no site, consultorderima.com.br, que tá na minha bio. Se inscreve e o vídeo vai chegar aí nas suas redes aí, depois da sua inscrição. Firmeza? Espero que vocês tenham curtido. Fiquem bem. Passem álcool em gel. Um abraço. Tchau.